Fala galera, tudo bem? Aqui a gente está falando o professor Rian, professor de geografia aqui do Superconcurso e hoje eu vim gravar para vocês uma aula do nosso módulo de Brasil, né gente? Como vocês sabem, a maior parte das provas militares dão uma ênfase gigantesca ao Brasil, ao território brasileiro como um todo e os vestibulares também sempre vão estar abordando, é óbvio, né? A gente tem que entender que o Brasil é um país de dimensões continentais, então existem muitos Brasis dentro do Brasil, cada um com sua realidade diferente, cada um com suas características diferentes, problemas diferentes, necessidades diferentes, então a gente não pode fazer uma análise rasa. Quando a gente estuda o território brasileiro, é fundamental entender o papel do conceito de região. Eu não sei se vocês sabem, mas o conceito de região é um conceito-chave para os estudos da geografia. Afinal, a ideia base do conceito de região é você buscar as características de uma área que se assemelham às áreas ao seu redor. Sejam essas características físicas, como clima, relevo, geologia, hidrografia ou aspectos socioeconômicos, como população, aspectos históricos, fatores, por exemplo, que envolvem a colonização do Brasil. O fato é que o conceito de região, ele busca essas semelhanças, busca essas características que se demonstram de uma forma próxima, e assim você consegue organizar o território brasileiro em regiões. Por que que isso é importante? Você me pergunta. E eu te digo que isso é fundamental para quem trabalha, por exemplo, com planejamento. Planejamento urbano, para você pensar em cidades brasileiras. O planejamento ambiental, para você pensar, por exemplo, em áreas de preservação ambiental. Então, sem o conceito de região, pessoal, ficaria muito difícil da gente planejar, pensar e entender as necessidades que o nosso povo possui. Não adianta nada você fazer um planejamento para São Paulo e tentar aplicar no Brasil todo. Porque o Brasil todo não tem as mesmas necessidades que o Estado de São Paulo. Não adianta você tentar aplicar, por exemplo, um processo de urbanização focado no Rio de Janeiro e tentar realizar esse mesmo processo no norte do Brasil, por exemplo. O clima é diferente, a população é diferente, o relevo também, de certa forma, vai ter uma grande diferença. O fato é que é vital a gente entender o papel do conceito de região e, a partir dessa introdução que eu faço com vocês, eu, a partir de agora, apresento para vocês as três principais propostas de regionalização do território brasileiro. Hoje, a gente vai estar estudando a proposta do IBGE, a proposta das regiões geoeconômicas, que também são chamadas de propostas de GEIGER, e também vou apresentar para vocês a proposta de Milton Santos. Beleza? Então, pessoal, como eu falei para vocês, o conceito de região implica num conjunto de áreas delimitadas. O conceito de região sempre vai ter relacionado, de certa forma, com o conceito de território. A questão da fronteira. Você delimitar territórios. Você dividir territórios a partir de algum critério pré-estabelecido. E qual é esse critério pré-estabelecido? São as características em comum que as diferenciam das restantes. decorrente de fatores políticos, históricos, econômicos, culturais e naturais, questões políticas e administrativas, que sempre vão estar dentro do espaço geográfico, pessoal. Você tem que entender que a geografia não é só uma ciência política, não é só uma ciência física. A geografia é da humanidade. Ela vai estudar, literalmente, o espaço geográfico, que envolve fatores, desde físicos, como clima, hidrografia, até mesmo aspectos socioeconômicos. E o espaço geográfico é complexo, principalmente nos tempos atuais, em que os avanços das novas tecnologias fazem com que o nosso espaço mude o tempo todo. A Saracuruna de hoje não é a mesma Saracuruna do início do ano. O Rio de Janeiro de hoje não é o mesmo Rio de Janeiro de novembro do ano passado. O fato é que as transformações do espaço geográfico, elas acontecem em uma velocidade cada vez maior. Tempo e espaço tornam-se efêmeros. Ou seja, é como se o tempo escorresse pelos nossos dedos. E se a gente não acompanha essas transformações, a gente não acompanha a realidade de quem vive dentro desse espaço. E o fato é que essas definições também mudam ao longo do tempo. Se o espaço muda ao longo do tempo, é óbvio que as propostas de regiões também vão mudar. E esse processo de utilizar características em comum para se definir uma região é denominado de regionalização. O IBGE faz propostas de regionalização do Brasil. Milton Santos também tentou fazer propostas de regionalização do território brasileiro. Durante a graduação de geografia, por exemplo, eu tive esse trabalho, regionalizar o Brasil. Ou seja, buscar as características em comum, delimitar esses espaços e assim fazer o processo de regionalização. Fato é que para esse processo ser eficiente, é fundamental a análise de diversos fatores através de um estudo prévio. Se você não tem estudo, se você não tem conhecimento do seu território, como que você vai regionalizar? Como que você faz planejamento urbano, por exemplo? Esse é um erro que acontece muito na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Se a gente pensar nem na região metropolitana. Se a gente pensar só em Duque de Caxias, por exemplo. Duque de Caxias tem quatro distritos. Cada distrito tem uma realidade diferente. Tem uma necessidade diferente. E se você só pegar o planejamento do primeiro distrito e tentar aplicar para Xerém, é óbvio que não vai atender as necessidades daquele povo. Então você tem um estudo prévio como entender o seu desenvolvimento. Entender o melhor direcionamento de recursos que você possa estar fazendo a partir da necessidade principal daquele povo. Além disso, você fazer uma regionalização ajuda a você criar um programa de desenvolvimento. Na aula de região Nordeste, por exemplo, vocês vão ver que o Nordeste Brasileiro tem a Prodetur Nordeste, que é um órgão só para turismo focado no Nordeste Brasileiro. Mas o Nordeste Brasileiro não é tudo igual. Então você ter um estudo de cada região, de cada pedaço de território, é vital até mesmo para descentralizar a administração de serviços prestados à população. Quem aqui, por exemplo, queria resolver um problema, queria pegar um documento, aí o documento era só lá no centro da cidade. Ou então você mora no interior do município, você mora no interior de Caxias e tinha que ir até o centro da cidade. Isso aconteceu muito no início desse ano, por exemplo, na questão da biometria. Eu estou gravando esse vídeo no ano de 2020, um ano eleitoral, um ano em que a biometria começa a ser aplicada. E você vê o quê? Você vê ao longo de todo o ano pessoas saindo de Xerém, saindo de Jardim Primavera, saindo de Capivari, saindo da Figueira, saindo de Saracuruna, para ir até 25 de agosto no centro de Caxias, para conseguir um serviço que devia ser oferecido para toda a população. Então você tem o quê? Você tem a centralização de um serviço. Por que isso acontece? Falta de planejamento. Você não pensa na sua população. Você não tem nenhum tipo de organização para atender melhor a sua demanda. Então você centraliza, burocratiza, atrasa, prejudica. O fato é que o território brasileiro, ele apresenta diversas formas de regionalização, como eu já havia comentado com vocês, devido à sua grande extensão, diversidade social, econômica, cultural e natural. Se a gente observar aqui um mapa do Brasil como um todo, isso fica visível, né gente? Não adianta nada você imaginar que as necessidades do estado do Rio de Janeiro são as mesmas necessidades, por exemplo, que do Pará. Não adianta você tentar fazer um planejamento, por exemplo, para o estado de São Paulo, se você tentar aplicar essa mesma proposta, por exemplo, ao estado do Maranhão ou do Tocantins. São realidades diferentes. São necessidades diferentes. E por isso que estão em regiões do Brasil e diferentes. Além disso, pessoal, a proposta de regionalização mais comum é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que subdivide o Brasil em cinco grandes regiões que nós já conhecemos. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O fato é que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, junto do Exército Brasileiro, por exemplo, vão ser responsáveis por mais de 90% dos mapas produzidos no Brasil. O IBGE, que faz levantamentos estatísticos, que faz censos demográficos, que faz, é óbvio também, regionalizações do Brasil. Essa é, sem dúvida alguma, pessoal, a principal proposta de regionalização. Eu recomendo que você dê uma ênfase bem legal à proposta do IBGE, tá bom? Até porque essa é a proposta que vai, de fato, acompanhar a evolução territorial brasileira. Sendo assim, sem dúvida alguma, uma proposta fundamental para você que está estudando geografia, com ênfase nas provas e vestibulares desse ano. Além disso, pessoal, também temos outras propostas que nós já havíamos comentado no início desse vídeo, que é a proposta de Geiger, também chamada de Regiões Geoeconômicas, e também os quatro Brasis, que é a proposta de Milton Santos e Maria Laura Silveira. Nós vamos ver cada uma dessas propostas, começando agora pela proposta do IBGE, ok? O fato é, pessoal, que eu nem vou ler esse texto de aqui agora, ok? Nem vou entrar no texto que está aqui no slide. Eu vou pedir, meu caro aluno, que você observe esses dois mapas, ok? Começo observando esses dois mapas. O mapa da esquerda é a proposta de regionalização do IBGE, no ano de 1913. E o mapa da direita é a proposta de regionalização do IBGE, nesse caso, em 1940. Só de você observar esses dois mapas, você já consegue entender como que o território brasileiro muda nesse período aí de pouco mais de duas décadas, né, gente? Observa bem. Olha, por exemplo, aqui, em 1940, a região sul. A região sul, hoje, para nós, ela é formada por três estados, correto? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora, olha para esse mapa aqui do IBGE em 1940. Você vai perceber, por exemplo, que São Paulo e Rio de Janeiro estão na região sul. Olha só que interessante. Algo bem diferente da nossa realidade, hoje, falando de regionalização brasileira. Aqui em 1913, São Paulo ainda fazia parte, já fazia parte, no caso, da região chamada de Meridional. Então, observem bem esses dois mapas que vocês vão conseguir perceber a evolução do território brasileiro, a criação dos estados, a modificação territorial. Além disso, gente, a primeira proposta realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, ela é, óbvio, de 1913, dividindo o Brasil também em cinco regiões. Setentrional, Central, Meridional, Oriental, Norte, Oriental. Como vocês podem ver, nenhum desses nomes ele é usado hoje. A nomenclatura utilizada nesse momento, mais de 100 anos atrás, era totalmente diferente da nomenclatura que a gente tem hoje. Além disso, em 1940, a proposta englobava as cinco macro-regiões. Norte, Nordeste, também temos Este, Centro e Sul. Então, pessoal, como vocês podem ver, tem uma mudança considerável, sim. Até pelas mudanças sociais e econômicas que aconteceram no Brasil de 1913 até 1940. Se você prestou atenção nas aulas de História, você está ligado que o século passado foi um século de muitas mudanças no território brasileiro. E, além disso, a gente também vai ter muitas transformações de 1940 a 1960. A gente está falando de momentos políticos e econômicos importantes. Principalmente, eu ressalto aqui para vocês dois pontos. Primeiro é a industrialização brasileira. Se você está estudando bem a matéria de História e Geografia, você sabe que as indústrias no Brasil se concentram historicamente na região Sudeste. Principalmente no estado de São Paulo. Enquanto que, se você observar o território brasileiro e sua evolução histórica, você tem o quê? Uma população litorânea. Principalmente no litoral do Nordeste. Então, o que você tem? Você tem aquela população no nosso Sudeste e a indústria no Sudeste. O que gera um processo migratório. Esse processo migratório vai transformar totalmente o território brasileiro. Não é à toa, por exemplo, que Brasília vai virar a capital nacional. Afinal, é uma capital localizada no centro territorial nacional. O fato é que essas mudanças, pessoal, elas foram muito evidentes na consolidação de um novo Brasil. E por isso que agora a gente vai então fazer a análise de 1960. Ok? Entre ali 60, 70, 80 agora. Durante as décadas de 70 e 80, o Brasil passou por outras modificações, como a criação de novos estados e a elevação de alguns territórios federais para a categoria de estados. O que aconteceu, por exemplo, com o território de Rondônia, Roraima e Amapá, que passaram a ser unidades federativas a partir da Constituição de 1988. Nesse mesmo período, por exemplo, a gente tem o estado de Tocantins, né? Goiás, pessoal, olha para esse mapa do Brasil aqui, em 1960, gente, por favor. Observa bem. Vocês vão ver que Goiás era uma coisa gritantemente gigantesca. Olha o Mato Grosso. Olha o tamanho que o Mato Grosso possuía, pessoal. Era realmente muito grande. Não é à toa que hoje a gente sabe que o Mato Grosso foi dividido em dois. O Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. E o Goiás foi dividido também em dois. Uma parte é Goiás, outra parte é o estado do Tocantins. Se você observar com veemência, você vai entender, por exemplo, que essa proposta também divide o Brasil em cinco regiões, né? Aqui nesse tom meio azul turquesa, nós temos a região norte, formada pelos estados do Amazônia e do Pará, o território do Amapá, o território do Rio Branco, o território de Rondônia e o território do Acre. Veja só como que o território de Roraima, em 1960 não tinha esse nome? Era território do Rio Branco? E aqui a região nordeste, a gente já tem o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. E olha só o Sergipe, o Sergipe é aqui na região leste, junto da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E o sul do Brasil, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse era o Brasil em 1960, pessoal. Totalmente diferente do Brasil de 2020. 60 anos que mostram uma evolução territorial realmente impressionante. Ok, pessoal? Então agora a gente pode avançar para a proposta atual do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, né? A principal forma de regionalização do Brasil foi elaborada pelo IBGE em 1990, com o objetivo principal de produzir uma divisão regional que representasse a realidade do país e fornecendo subsídios para o planejamento territorial. Utilizando como critério, ok? Por favor, meu caro aluno, não perca o critério, tá bom? O IBGE, ele vai usar tanto critérios naturais quanto a dinâmica socioeconômica para dividir o Brasil em cinco regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então a região norte, ó, Roraima, Amazônia, Acre, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. O Tocantins que nem existia em 1960, em 1990 já estava aqui, ó, dividindo o estado de Goiás e mostrando sua força e seu território no norte brasileiro. Em azul, a região Nordeste, com Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Bem, então como eu falei para vocês, pessoal, observem bem o mapa, por exemplo. A gente já falou, então, dessa proposta toda do IBGE, que fala da região norte e também falamos sobre a região Nordeste, né? Percebendo as diferenças dessas propostas com as propostas anteriormente produzidas pelo IBGE, né? E o principal caso que eu gosto de destacar, por exemplo, é o caso do Sergipe, né, gente? Comparo, por exemplo, o Sergipe na década de 60. Na década de 60, ó, o Sergipe aqui, na região Leste. Já na proposta atual, de 1990, a gente tem o Sergipe na região, o quê? Nordeste. Então, percebam como que esse território muda de região conforme o IBGE muda suas propostas de regionalização. Então, além da região Norte e Nordeste, temos aqui o Centro-Oeste, formado por três estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, ok? Se você observou o mapa da década de 60, você sabe que o Mato Grosso era um único estado, que ele é dividido depois da década de 60, ok? E a região Sul-Sudeste. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo no Sudeste, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na região Sul. Mais uma mudança interessante é que na década de 60, São Paulo era considerado um estado da região Sul. Fato esse que muda, então, na regionalização atual do IBGE. Então, resumindo tudo o que a gente acabou de falar, proposta do IBGE. Por que essa proposta é fundamental? Porque ela é a proposta oficial utilizada no Brasil hoje. Segundo, ela usa critérios naturais e socioeconômicos. Então, uma proposta que ela vai levar em consideração clima, relevo, vegetação, hidrografia, mas também vai considerar população, urbanização e outros aspectos socioeconômicos, né? E, como já dito, divide o país em cinco regiões. Norte e Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Beleza? Vamos, então, para a próxima, que é a proposta de GEGIR. Proposta das Regiões Geoeconômicas. Se você for fazer a prova da ESA, eu recomendo que você dê bastante atenção a essa proposta. Ok? Eu acredito que essa proposta seja até um pouquinho mais relevante que a do IBGE, dependendo da prova militar que você for fazer. Então, para a galera do PIC Prova Militar, por favor, muita atenção aos detalhes da proposta de Pedro Pinchas GEGIR. A proposta das Regiões Geoeconômicas. Ok? Bem, enquanto a proposta do IBGE acompanha a evolução territorial nacional, a proposta de GEGIR, ela tem uma data. Ela tem um período. Ela não é atualizada periodicamente como a proposta do IBGE. E o fato é que você também não pode esquecer que o critério das Regiões Geoeconômicas são critérios socioeconômicos. Então, compara. A proposta do IBGE levava em consideração os aspectos físicos também. A proposta de GEGIR não vai se prender muito aos aspectos físicos. vai ficar bem, bem concentrada mesmo na questão socioeconômica, principalmente na história dessa questão socioeconômica. Esse modelo de regionalização no Brasil foi elaborada como uma alternativa à proposta do IBGE. E é muito importante que você entenda as diferenças entre cada um deles, né? E esse modelo elaborado por Pedro Pinchas GEGIR em 1967, que dizia que as características sociais e econômicas do país ultrapassaram os limites políticos administrativos e deveriam ser analisados para se definir as regiões. Poxa, professor, eu não entendi nada. Explica de uma maneira mais suave. Resumindo, ele não respeita os limites dos estados. Você tem aqui, ó, três regiões. Ok? Amazônia, na cor verde. Nordeste, na cor amarelo. E Centro-Sul, na cor vermelha. Mas você pode ter o mesmo estado em duas regiões diferentes. Bem diferentes da proposta do IBGE. No IBGE, amigo, Sergipe, ou está numa região ou está em outra. São Paulo, ou está numa região ou está em outra. Mato Grosso, ou está numa região ou está em outra. Maranhão, ou está numa região ou está em outra. Então não tem A, não. Metade desse estado está no norte, a outra metade está no nordeste. Metade desse estado está no nordeste, a outra metade está no sudeste. Não. Isso não existe na proposta do IBGE. Mas você vai encontrar isso na proposta de Gênesica. Porque ele diz que o limite do estado não define totalmente suas características. Então, presta atenção aqui nesse território. Você tem metade de um estado no centro-sul e outra metade no nordeste. Se a gente pensar em Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais, rapaziada. O extremo norte de Minas é polígono das secas. É sertão, praticamente. É a mesma realidade de Belo Horizonte? É claro que não. Então ele vai cortar os estados no meio, se necessário. E é a principal característica, pegadinha de questão de Gênesica, sempre toca nesse assunto. Então, eu mais uma vez reitero o meu pedido. Se você vai fazer uma prova militar, por favor, estude esse mapa. Você vai perceber que a proposta de Gênesica não respeita os limites dos estados. E essa é a característica marcante dessa proposta, conhecida como regiões geoeconômicas. De cada cinco questões que envolvem regionalização do Brasil, quatro se respondem quando você sabe que essa proposta não respeita os limites dos estados. Ok, gente? Por favor, não percam o spoiler que eu estou passando para vocês do tema do vídeo de hoje. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, essa proposta divide o Brasil em três regiões. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Então, ele vai pegar, ó, todo esse pedação de Brasil e vai regionalizar num item só. Muito diferente da proposta do IBGE, que desde 1913 divide o Brasil em cinco regiões. O nome muda. Uma hora é meridional, outra hora é setentrional. E aí, décadas depois, já muda para Norte e Sul. Beleza, o nome muda. Mas o número de regiões do IBGE mantém-se. Enquanto que a proposta de Geiger vai dividir o Brasil, então, nessas três regiões. Então, avançando, pessoal, por favor. Aqui as características, tá? É a região geoeconômica da Amazônia, região geoeconômica do Nordeste e região geoeconômica do Centro-Sul. Eu vou ler de forma breve, tá? E lembrando que, se você é aluno do Superconcurso, eu imagino que você é. Esse vídeo deve estar nas nossas redes sociais, né? Tanto no Instagram, tanto no Facebook, tanto no YouTube. Se você não for aluno, você talvez vai ter um pouco de dificuldade para encontrar esse material. Mas, se você for aluno da casa, tudo isso está no nosso livro, tá, gente? A Postila Geografia, ela tem literalmente todo esse conteúdo desse slide. Ok? Para que você não fique copiando no seu caderno, para que você não fique escrevendo. Para os alunos do Superconcurso que já tem o livro, tudo isso vai estar lá no módulo 2, o módulo de Brasil. Mas, vamos lá então, região geoeconômica da Amazônia. Composta por Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre e Rondônia, parte do Mato Grosso, do Tocantins e do Maranhão. Por que parte do Mato Grosso? Por que parte do Tocantins e por que parte do Maranhão? Eu te respondo, porque essa proposta não respeita os limites dos estados. Caracteriza-se pela presença da floresta amazônica, que possui a maior bacia hidrográfica do país, quiçá, do mundo, e pelo desenvolvimento de atividades do primeiro setor da economia. Ou seja, extrativismo, seja ele vegetal, mineral ou animal, e também a agropecuária, seja a criação de animais, seja o cultivo. Região geoeconômica do Nordeste, composta por Piauí, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, parte do Maranhão e parte de Minas Gerais. Por que parte do Maranhão? Por que parte de Minas Gerais? Mas, repito, porque essa proposta não respeita os limites dos estados. Ok? Caracteriza-se pelos grandes contrastes naturais, como a região da Zona da Mata, e pelo Sertão Nordestino, que é a região mais seca do Brasil. Destaca-se em aspectos sociais e econômicos, né? Já que o litoral, você tem uma realidade. E o interior, o Sertão, você tem o quê? Uma realidade totalmente diferente. Enquanto que o litoral, você vai ter áreas industrializadas, centros urbanos, um turismo bem desenvolvido ali naquela área litorânea, o Sertão, rapaziada, é um dos menores PIBs do Brasil. O que mostra a desigualdade gritante existente dentro da região geoeconômica do Nordeste. E, por último, região geoeconômica do Centro-Sul, composta por Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte do Mato Grosso e de Minas Gerais, além do Distrito Federal. Pela última vez, por que parte do Mato Grosso? Por que parte de Minas Gerais? Por favor. Porque essa proposta não respeita os limites dos estados. Então, Minas Gerais pode estar no Centro-Sul, mas também está no Nordeste. Algo inimaginável na proposta do IBGE. O fato é que caracteriza-se por ser a região mais dinâmica do Brasil, pelo elevado desenvolvimento industrial, modernização da agropecuária e, é claro, por uma economia diversificada, que concentra a maior parte do PIB e da renda do país. E, é claro, é nessa região que a gente tem a capital federal, Brasília, e as duas maiores metrópoles do Brasil, a cidade de São Paulo e também o Rio de Janeiro. Ok? Então, essa foi a proposta de G&G e IBGE, cinco regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Proposta de G&G, três regiões. Região Geoeconômica da Amazônia, Região Geoeconômica do Nordeste, Região Geoeconômica do Centro-Sul. Bora, então, agora, virando slide, para os quatro Brasis de Milton Santos. Ok? Bem, vou respirar fundo agora, porque para falar de Milton Santos, amigo, você tem que se preparar. Milton Santos é, na minha visão e na visão da maior parte dos geógrafos do Brasil, a maior referência da geografia, não mundial, né, mas nacionalmente falando, e mundialmente também vai ter o seu destaque, é óbvio, né? Milton Santos, ele ganha um prêmio que é equivalente ao Nobel da Geografia, para você ter noção do papel espetacular que Milton Santos tem dentro dessa ciência. Milton Santos, ele vai criar essa proposta que ela é realmente muito interessante, né? E de acordo com aspectos históricos, econômicos, e, acima de tudo, tecnológicos, ele vai desenvolver, junto de Maria Laura Silveira, uma proposta que buscava apresentar a forma desigual como ocorreu a difusão da Revolução Técnico-Científica Informacional pelo país. Poxa, professor, não entendi nada. Então, pessoal, Milton Santos tem um livro que é o meu livro preferido dele, que é o Por Uma Outra Globalização. Nesse livro, ele vai mostrar a globalização em diversas faces. A globalização como fábula, a globalização como perversidade, a globalização como ela poderia ser. O fato é que, quando você estuda Milton Santos, você percebe que a Revolução Técnico-Científica Informacional, ela acontece de formas diferentes no espaço geográfico. O acesso à informática, ao acesso às novas tecnologias no Sudeste, é totalmente diferente do acesso à tecnologia do Norte do Brasil, gente. O acesso à informática no Rio de Janeiro não é o mesmo acesso à informática de Belém do Pará. Não é o mesmo acesso à informática do Amapá, gente. Então, ele vai dizer o seguinte, essa Revolução Técnico-Científica Informacional, ela acontece de forma desigual. Assim como muitas coisas do Brasil, né, gente. Nós sabemos que o Brasil é um país muito desigual e a difusão da tecnologia vai acontecer de forma desigual perante o território nacional. Sendo assim, ele divide o Brasil em quatro regiões. Amazônia, no norte do Brasil. Nordeste, centro-oeste e, olha só, região concentrada. Olha esse nome, região concentrada. Se eu estou falando de Revolução Técnico-Científica Informacional, essa é a região que concentra os avanços tecnológicos, os avanços informática no país. Então, ele está falando que essa Revolução Técnico-Científica Informacional, ela se concentra numa porção do território brasileiro de forma desigual em comparação às demais. Ok? Ou vamos entender melhor? Vamos avançar, então, para o próximo slide? Bora lá? Região concentrada. Composta pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Caracteriza-se pelo elevado grau de urbanização, intenso desenvolvimento de atividades terciárias e secundárias. Lembrando, setor secundário é a indústria. Setor terciário, prestação de serviços e comércio. Ok? Enfim, é onde se concentra a maior parte do PIB do Brasil, porém, apresenta grande desigualdade social na distribuição de renda. O processo de favelização do Rio de Janeiro, por exemplo, é um exemplo brutal disso. Região Centro-Oeste, composta pelos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Caracteriza-se pela modernização das atividades pecuárias. Ok? Falei de pecuária, falei de criação animal. Que também impulsiona a dinâmica das áreas urbanas. Região Amazônica, composta pelos estados de Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá e Pará. Caracteriza-se pelo domínio da floresta amazônica e pela grande biodiversidade, apresentando a menor quantidade de pessoas por quilômetro quadrado do Brasil. Falei de habitantes por quilômetro quadrado? Falei de densidade demográfica, conceito de geografia da população. Região Nordeste, composta pelos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Piauí e Pernambuco. Caracteriza-se por abranger a região da Zona da Mata, que tem grandes índices de chuva, grandes atividades agropecuárias e, é claro, o Sertão Nordestino, que você vai ter pequenos núcleos de desenvolvimento com áreas de pobreza extrema. Ok, pessoal? Então, agora, para encerrar, a gente vai resumir, então, o assunto da aula de hoje. Ok? Volta, por favor, para aquele mapa inicial. Vamos lá? Vamos voltar, então, para aquele mapa que mostra todos os estados do Brasil, gente? É esse mapa aqui, ó. Pronto. Então, observando esse imenso território nacional, a gente descobriu que é necessário dividir um território em regiões, principalmente para questões que envolvem planejamento. Planejamento territorial, planejamento urbano, planejamento ambiental. E vimos três propostas de regionalização. Proposta do IBGE, proposta oficial do Brasil, ela acompanha a evolução territorial nacional, já que a primeira proposta é de 1913, divide o Brasil em cinco regiões. Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Qual o critério do IBGE? Qual é? É aspecto físico e socioeconômico. Proposta de GENGER, região geoeconômica. A proposta que a galera da ESA tem que dar a vida. Divide o Brasil em três regiões. Amazônia, temos mais quais? Temos mais a região Nordeste e a região Centro-Sul. Qual o critério socioeconômico histórico? Proposta essa da década de 60. E qual a principal característica dela, que eu já falei algumas vezes nesse vídeo? Ela não respeita os limites dos estados. Minas Gerais, por exemplo, está na região Centro-Sul, mas também está na região Nordeste, graças a essa peculiaridade da proposta de GENGER. E por último, o que acabamos de ver? Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, praticamente um Nobel da geografia, divide o Brasil em quatro regiões. Quais são? Temos o ênfase na região concentrada, mas também temos a região da Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Oeste. Qual o principal critério? A difusão da revolução técnico-científica e informacional que ocorre de maneira desigual dentro do território brasileiro. Espero que essa aula tenha sido boa para você. Qualquer dúvida, manda aqui para a nossa coordenação, que eles vão estar me encaminhando. Todos juntos, muito obrigado. Até o próximo vídeo, rapaziada. É preparar?